eita pessoal vamos descendo aqui fazer mais uma pescaria aqui nesse rio né pessoal sempre é o rio que nós fazemos pescaria aqui e toda vez que nós vem aqui nós leva sorte quando pega o peixe grande pega muita piaba né e ontem pessoal foi pessoal viu o vídeo de ontem era muita chuva o dia inteiro tirou a noite e olha como estava forte lá o sangrador né está bastante forte né a chuva que choveu ontem aqui João Caçama quase morre já é gelado na roça né então nós vamos aproveitar e vamos fazer uma pescaria hoje quem sabe tem descido os peixes bons ainda não isso aqui é aquele riacho lá onde a gente pegou um enfilho cheio de tilápia vem pescando aí quando chove toda vez tem peixe né então vamos ver hoje essa semana vem aí pega mais bocado de traí para levar para o barril pega uma tilápia boa não foi? tilápia boa dá beleza quem sabe que desceu bem essa noite né vamos lá? vamos chegar até lá né vamos fazer a pescaria a gente abaixou mais um pouco de noite pelo jeito escorreu um pouco estirou na madrugada mas é muita água ainda viu o sangradão aqui pessoal aberto de tudo não tem tela de jeito nenhum e olha que lagoa tamanho o peixe aí tem com força viu vou descer aqui a gente vê um vídeo aqui tá com uns 20 dias tá já apartando quase apartando né como já tá no quando chove aumenta rápido pega dois riachos né pega dois riachos pega dois riachos o açuzão caçambio tá aqui da região da rainha né é isso aí é sempre que a gente chega vê peixe correndo aqui ele é raso né esse poço opa correu uma aqui viu agora parece um medrão não viu é um peixe médio correu para esse mato aqui é para aguentar a rafada nele escondeu tem muito mato para esconder também opa passou um bicho bom aqui passou desceu desceu direto bicho desceu direto tem bala pegava tirava pera olha o outro estão descendo a jogação tem que ficar aí na boca do jiqui só a pessoa ficando aí já atrapalhou descer né desceu dois mas rapaz tem para ter muito isso é isso é a pessoa estava muito aterrado de areia pegaram descendo é para ter que ir na armada ter que ir na armada estava para logo né vacilando foi vacilando a beleza vacilando salpiava com essa beleza mas elas raios viu vai descer direto ou vai ir para baixo do rio é a dupla da beleza viu aí está muito rosinha o poço muito transparente está para ver o chão né eles veem a pessoa que pega descendo quando der uma água alumiada não fica mais fácil mas assim mas vamos dar o lance né vamos dar o lance será que eles foram bom de achar opa correu um bicho bom na fera aqui dentro da pasta ali tem muita área aqui de mato tem muita área aqui de mato rapaz se essa aqui está para subir de novo esse loco é esperto demais tem muita trairinha escondida tem muita trairinha aí escondida tem uma trairinha aí escondida é para ter que se mata aí tem jão carcel vai olhar para o poço dele hoje pega e levar para o poço né tem muito açaí uma não foi já açaí uma tem muita quilapos lá produzindo e nós vamos levar para lá nos poços de cimento a produção da pera traíra né Se o tempo ajudar ainda hoje o João Castanho vai botar a espinheira dele lá na barragem O Piaba O Piaba tocou o naré O naré é rápido o lance Bora Tem um cara preto aí no tarrafo Onde foi essa tarrafada? Essa tarrafada foi ali naquele pocinho Os cuidados estão tudo ali tocados Então o pessoal estava aqui Nessa luta aqui para fazer um tripé Enquanto não chega a gente comprou O meu Castanho deu uma tarrafada ali pegou Agora saiu o Piaba com o poço Carrafada de Piaba dá beleza Não é? Olha no poço É o que saiu meio sujo viu Piaba Piaba do cara preto Cara preto agora ali menino Aquele poço ali tem peixe ali viu Aquele poço lá né Aquele poço lá Era o Riacho Velho Primeiro né É Que sangrava ali Se esconde lá o peixe Olha uma tarrafa Outra Mais uma para coleção né Pega menos uns 10 para ficar lá no poço É isso aí Ué Desceu uma piaba ontem Desceu Desceu Vai para a isca ou não? Vai para a isca Olha a outra ilha aqui Olha a outra mesmo Acabou preciso de quebrar uma isca Quebra na cabeça para procurar né É Aquele ali é outro É cara preto Cara preto Cara preto não é muito bom de isca não É não Não sei que ciência é essa O que a bocha elas acham E os cara preto elas não acham É A gente pesca direto traíra e trata Nunca viu Cara preto na barriga de uma traíra não 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 é difícil Agora piaba e caras é boa É Olha a outra trairinha ali Olha a outra trairinha Saiu por beleza mano É outra É outra É maiorzinha É Mordo dele João Caçamba Epa passou direto Chegue Olha Olha Quer botar um cão de pau lá aqui em cima aí Vou botar um cão de pau lá gente Vou botar um cão de pau lá gente Vou lançar aqui E aí Obrigado. 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 Olha. Traíra e um piabão aí. Ai, a gente tirou para quem tinha descendo naquela hora. Foi. Quando nós chegou a elas pegaram descendo. Foi mais sabido que nós. Foi hoje. Fui piaba. E um carazinho preto. Cadê a Trairinha? Escapulou. Está aí, ó. No bolso. Escapulou, foi... Escapulou. Escapulou. Cadê ela? A produção da pele lá nos postos, nos tanques de casa Vamos subir para cima, vamos aqui para o dentro mesmo, né? Vamos para o dentro, é Vamos tentar aqui um arremesso Se bater alguém aí, nós entro Cadê ele aqui também, se não passa fecha ali A piaba aqui, quanto mais pega, mais tem, né? Já tiramos piaba daqui, viu? Deixa eu ver aqui, viu? Tá, o lance? Vai Vai, 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 vai E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.